Pessoal, bom dia! Nesta aula vou estar gravando a revisão dos conteúdos para a prova. Espero que vocês aproveitem bastante, ok? Vamos lá! Então nós temos aqui a questão de número 1. Ela fala o seguinte, em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente deve pagar 12 reais de bandeirada, que é o valor inicial a ser pago no taxímetro e 8,50 por cada quilômetro rodado. Quanto pagaria um cliente ou usuário de táxi se fizesse uma corrida de 50 quilômetros? Bom, então podemos colocar isso aqui, a função f de x que é igual a x mais b. E aí nós já temos aqui, olha, a lei da função. Esse a, pessoal, é a quantidade de, é o valor que vai se pagar pelo quilômetro rodado. Então vai ser 8,50. X, B é a bandeirada. Então a bandeirada fica 12 reais. Então nós queremos saber quanto é que vai pagar caso o cliente ande 50 quilômetros. Então você vai pegar 8,50, multiplicar por 50, que é o valor do x, é o 50, mais 12. Bom, se quiser colocar aqui f de 50 no lugar do x, pode, ok? Então vamos estar organizando aqui. Pronto. Então nós temos aqui, olha. Então você vai estar pegando 8 vezes, é 8 e 50, vezes 50, que vai dar 425. E aí você vai somar com 12. E nós achamos 437. Ou seja, vai pagar 437 reais para viajar 50 quilômetros. Vamos então para a próxima. Bom, vamos agora para a questão de número 2. Pessoal, se por acaso vocês escutaram um barulho aqui na aula, é porque ela está sendo gravada aqui na escola e está sendo um intervalo. Eu estou de aula vaga, estou aproveitando para gravar e aí está tendo um intervalo. Então nós temos aqui, olha. Sendo a lei de formação da função f de x, que é igual a x mais b, dado f de menos 1 igual a 6 e f de 3 igual a menos 2, encontre a lei da função e calcule f de menos 2 mais f de 5. Primeira coisa, f de x, que é igual a x mais b. Então nós já temos aqui, olha, o primeiro aqui, olha. O primeiro seria o f de menos 1. Então eu vou colocar a vezes o valor de x, que é menos 1, mais b, que é igual a 6. Assim vai ficar menos a mais b, que é igual a 6. Ou seja, eu encontrei esse valor aqui, olha. Vamos fazer o outro. O outro, nós temos novamente f de x, que é igual a x mais b, já vou fazer direto. Vou colocar já o 3, ou seja, vai ficar a vezes 3, esse 3 aqui, pessoal, olha, mais b, que é igual a menos 2. Então aqui vai ficar 3a mais b, que é igual a menos 2. Agora eu vou montar o sistema de equação. Eu tenho 3a mais b, que é igual a menos 2. E eu tenho aqui, olha, menos a, ajeitar aqui, menos a, mais b, que é igual a 6. Vou multiplicar por menos 1, para eliminar essa parte aqui, olha. Porque aqui tem que ficar igual o sinal diferente. Isso aqui foi trabalhado em sala de aula com vocês. Aqui vai ficar apenas o a positivo, menos b, e aqui vai ficar menos 6. Bom, aqui eu já posso cancelar isso aqui, olha, e esse. Aqui vai ficar 4a, que é igual a menos 8, menos 8, dividido para 4, ou seja, eu vou encontrar menos 2. Eu já achei o valor de a, agora eu vou encontrar o valor de b. Então se eu tenho aqui, menos a, mais b, é igual a 6, né, aqui eu tenho menos a, e aqui também tem menos. Então, menos vezes menos vai ficar mais. Então eu vou colocar 2, mais b, que é igual a 6. 6 menos 2, é igual a 4. Bom, aqui eu tenho que f de x, que é igual a x mais b. Se o valor de a é 2, então vai ficar 2x, e o valor de b é 4. Aqui, pessoal, é a lei da função. Muito bem. Se eu quiser tirar a prova, eu posso pegar aqui, ó, menos 2 vezes 3, vai ficar menos 6, né. Então nós temos aqui, ó, tirando aqui o 4, vai ficar menos 2. E aqui se eu pegar menos 2 vezes menos 1, vai ficar mais 2. Com mais 4, vai ficar 6. Agora a questão está pedindo para calcular o f de menos 2, mais o f de 5, ou seja, que é a adição dos dois. Primeiro eu vou pegar aqui, ó, o f de menos 2. Aí eu faço aqui, ó, menos 2 vezes menos 2. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aqui, ó. Menos 2, tá certo? Agora, mais 4. Se eu pegar aqui menos 2 vezes menos 2, vai ficar mais 4. Somado com esse mais 4, vai ficar 8. Aqui do lado aqui, nós vamos trabalhar agora com o 5. Então se eu tenho menos 2 vezes 5, mais 4, aqui vai ficar menos 10, mais 4, vai ficar menos 6. Agora eu tenho que somar 8 mais e menos 6. Ou seja, o resultado final vai ficar 2. Bom, a questão de número 3, ela é bem tranquila. Sendo a função polinomial do primeiro grau f de x, que é igual a 5x menos 7, estabeleça a relação entre a função e o gráfico. Olha, nós encontrarmos o gráfico. Primeiro vamos ter que encontrar o zero da função. Vai ficar 5x menos 7, que é igual a zero. Ou seja, ele está menos, passa mais. Então 7 dividido para 5. Então vamos encontrar o valor do x. Ok? Então se eu tenho 7 dividido para 5, eu tenho 1,4. Ou seja, eu tenho o gráfico, aonde eu coloco o x e eu coloco o y. O valor do x, mais ou menos aqui, 1,4. O valor do y é esse menos 7. E aí eu vou traçar o gráfico aqui. Ok? Se a questão fosse objetiva, na prova vai ser objetiva, mas se aqui fosse objetiva, era este gráfico que você iria encontrar. Ok? Vamos então para a próxima questão. Em uma promoção, um editor está vendendo livros a R$ 24,00 cada um e cobra uma taxa fixa de R$ 15,00 pela entrega. Ou seja, a bandeirada. Dado a forma, né? Dessa forma, a expressão R$ 24,00 mais R$ 15,00 permite calcular o preço a ser pago P em reais pela compra de x unidade desses livros. Se uma pessoa pagou R$ 1.455,00 pela compra desses livros, que estava em promoção, quantos livros ela comprou? Pessoal, então P é o preço, olha. Então vai ficar R$ 24,00 mais R$ 15,00. Ou seja, vou pegar esse P aqui, que é o preço que ela pagou, que é R$ 1.455,00. Então vai ficar R$ 24,00 mais R$ 15,00. Trocando de membros dois, eu vou ter isso aqui. Vai ficar R$ 1.455,00 menos R$ 15,00. Então nós temos aqui esse resultado. Agora eu vou ficar, vai ficar R$ 24,00, que é igual a R$ 1.455,00 menos R$ 15,00. Achamos R$ 1.440,00. Isso aí dividido para R$ 24,00. Então nós temos R$ 1.440,00 dividido para R$ 24,00, ou seja, achamos R$ 60,00, que ela comprou. Ok? Então é uma questão bem tranquila. Vamos para a próxima. Em uma corrida de táxi, o usuário ou cliente paga R$ 13,00 pela bandeirada, o valor inicial a ser fixado no taxímetro. E R$ 35,00 pelo quilômetro rodado. Quantos quilômetros o cliente percorreu se ele pagou R$ 2.813,00? Então primeiro colocamos aqui, R$ 35,00 é o preço do quilômetro rodado. Vou ficar R$ 35,00. E a bandeirada é R$ 13,00. Então ele pagou R$ 2.813,00. Então nós temos aqui R$ 35,00, mais R$ 13,00. Vamos trocar de membro agora. Então vai ficar R$ 35,00, que é igual a R$ 2.813,00 menos R$ 13,00. Então vou pegar esse resultado que seria R$ 2.800,00 e vou dividir para R$ 35,00. Ou seja, R$ 80,00. Então nós temos R$ 2.800,00 dividido por R$ 35,00, que é igual a R$ 80,00. Quantos quilômetros esse cliente percorreu? R$ 80,00 quilômetros. Vamos então para a próxima. Mário contratou um serviço de eletricidade. O valor cobrado engloba o preço fixo pela locomoção e o valor variado que depende da quantidade de lâmpadas a ser colocada. Sabendo que ele colocou em sua residência 20 lâmpadas e pagou R$ 240,00 em outra casa, colocou 30 lâmpadas e pagou R$ 340,00. Quantos reais irá pagar se colocar 65 lâmpadas? Então nós queremos saber quantos reais ele vai pagar se ele colocar 65,00. Então já vamos colocar isso aqui, F de X que é igual a X mais B. Então como o valor de X é 20 e aqui nós temos A, então já vai ficar 20A mais B que é igual a 240. A outra aqui nós vamos colocar 30A mais B que é igual a 340. Ou seja, vamos trabalhar os dois agora com função, aliás, com sistema de equação. Eu já vou colocar aqui direto 30A mais B que é igual a 340. Como vocês sabem que eu vou ter que multiplicar por menos 1, então já vou colocar menos 20A menos B e aqui vai ficar menos 240. Então nós temos aqui agora 10A que é igual a 100. Pode cortar um zero de cada, ou seja, o valor de A é igual a 10. Se o valor de A é igual a 10, qual seria o valor de B? Então se nós temos 20A mais B que é igual a 240, vai ficar 20 vezes 10 é 200, mais B que é igual a 240. Ou seja, B é igual a 40. Se nós já temos o valor de A e nós já temos o valor de B, então se eu colocar aqui, olha, o valor de A é 10, vai ficar 10X e o valor de B é 40. Então eu encontrei a função. Então pessoal, depois que nós encontramos aqui a função, agora é só substituir. Então você vai pegar aqui F de 65, ou seja, 10 vezes 65 mais 40. Aqui você vai ter 650 mais 40, 690 reais. Ou seja, para colocar 65 lâmina, você vai pagar 690 reais. Então vamos para a próxima. Essa aqui nós temos o seguinte, um corretor de imóveis recebe mensalmente da empresa em que trabalha um salário composto de duas partes. Uma ajuda de custo de 4 mil reais e uma parte variável que corresponde a uma adicional de 8% sobre o valor de vendas realizado no mês. Em certo mês, as vendas somaram 300 mil reais. Então ele recebeu quantos reais de salário? Pessoal, primeiro vamos colocar o seguinte, ó. 8% é 0,08. É 8% do que ele vai vender. Mais o que ele recebe fixo, 4 mil reais. Então nós vamos pegar 0,08 vezes 300 mil, que ele vendeu, mais 4 mil, que é o que ele recebe fixo. Então nós temos 3 vezes 8, 24. Pessoal, quem quiser encontrar a porcentagem por aqui, pode colocar aqui também, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, que é 8% de 300 mil. Pode cortar aqui, ó. Então você vai pegar 3 vezes 8, 24. Sobe aqui 3, 0, ó. Ou seja, 24 mil, tá certo? Então nós temos aqui... 1, 2, 3, 24 mil, mais 4 mil. Ou seja, o saláriozinho dele é de 28 mil reais. Saláriozinho bom, né? Vamos então para a próxima. Essa aqui já é a função quadrática, né? A função do segundo grau. Uma parábola é descrita pela função 2x ao quadrado menos 8x mais 4. Qual o produto dos vestes da parábola? Aqui eu coloquei um gráfico só para que vocês analisem o que é o x-vestes e o que é o y-vestes. Primeiro, pessoal, vamos pegar e transformar numa equação. Vamos colocar o zero da função, né? Então vai ficar aqui. Como eu já sei que o valor de a é 2, o valor de b é menos 8 e o valor de c é igual a 4, nós vamos aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem seria o valor de b? Menos 8 ao quadrado. O valor de a é 2 e o valor de c é 4. Então nós temos aqui, ó, 8 ao quadrado é igual a 64, positivo porque o expoente é par. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. E achamos, então, 32. x-vestes é igual a menos b sobre 2a. Menos b e o b é menos 8. Então vai ficar menos e menos 8. O valor de a é 2. Então nós temos que o x-vestes vai ficar 8 dividido para 2, que é igual a 4. O y-vestes é igual a menos delta sobre 4a. Quem seria o valor do delta? Seria 32. Então vai ficar menos 32. O valor de a é 2, que seria 8. Então vai ficar menos 32 sobre 8, que é igual a menos 4. Então achamos aqui o 4 e o menos 4. Então está querendo o produto. O que é o produto, pessoal? O produto é a multiplicação. Então vou pegar 4 vezes menos 4. Resultado menos 16. Vamos, então, para a próxima. Essa questão também é uma questão com a função quadrática. A função real f de variável real dada por x² menos 10x mais 20 tem um valor x-veste, y-veste igual a... Então está querendo saber o x-vestes e o y-vestes. Vamos lá. Novamente, então, vamos colocar x² menos 10x mais 20, que é igual a zero. Ou seja, o valor de a é 1, o valor de b é menos 10 e o valor de c é 20. Então nós temos que Δ é igual a b² menos 4ac. Quem seria o valor de b? O valor de b seria menos 10². Então menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é 20. Pessoal, 10² é 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20, 80. Ou seja, achamos 20. Primeiro, o x-vestes é igual a menos b sobre 2a. O valor de b, nós já temos que é o menos 10, então vai ficar menos 10. O valor de a é 1. Com menos vai ficar mais, é a multiplicação. Dividido para 2, que é igual a 5. Ou seja, já achei o x-veste. Y-veste é o menos Δ sobre 4a. Quem é o Δ? O 20, então vai ficar menos 20, dividido por 4 vezes 1, que é igual a 4. Resultado, menos 20 dividido para 4 é igual a menos 5. Coincidentemente, deu a mesma coisa aqui. Não é interessante, né? Essa questãozinha aqui fala o seguinte, dada a função ao quadrado, que é x² mais 6x menos 2, em que f de 2 é igual a 12 e f de menos 1 é igual a menos 7. Isso aqui é só mostrando para você que se quisesse tirar a prova. Qual o valor de f de menos 3? Então é só pegar aqui, pessoal. Então, se você tem o x, você já passa a ter menos 3 ao quadrado, mais 6 vezes menos 3 e menos 2. Aqui vai ficar 9 menos 18 e menos 2. Ou seja, menos 18 e menos 2, você vai ter menos 20. Então, o resultado final é menos 11. Ok? Com isso, nós finalizamos as 10 questões da revisão. Estude bastante, bastante mesmo. E até a próxima! E até a próxima!